Meu filho, minha filha, eu falo contigo de muitas maneiras. Eu uso coisas para chamar tua atenção e fazer-te saber que estou aqui. Eu sei que nem sempre entenderás imediatamente o significado por trás desses sinais, mas eu sou um pai paciente. Revelarei compreensão no meu tempo. Por agora, quero que estejas aberto, aberto a novas formas de falar contigo, aberto a revelações mais profundas do que já conheceste. As razões mudam, e também mudam os meus métodos. Eu estou sempre fazendo algo novo, sempre te impulsionando para maiores profundidades comigo. Há mais, muito mais do que já viste, ou viste ou pensaste antes, mais da minha glória, mais do meu poder sobrenatural e presença. Quero levar-te ainda mais fundo, explorar as coisas profundas comigo, o sobrenatural no cotidiano, os segredos que confio aos meus filhos. Não todos podem lidar com tais profundezas e mistérios. Muitos preferem ficar na parte rasa, e isso está tudo bem. Mas tu, meu filho, minha filha, foste feito para mais, criado para águas mais profundas comigo. Portanto, não tenhas medo de ir mais longe, de pedir-me mais, mais compreensão, mais revelação, uma relação mais profunda. Há alimento na minha palavra, banquetes ricos para saciar a fome espiritual, e eu tenho maná escondido para te dar, um alimento que não conheces. Busca-me por isso, escava por esses tesouros, mergulha comigo por essas pérolas. Posso contar contigo? Se sim, demonstre-me isso nos comentários escrevendo. Conte comigo, Senhor. Eu sei que o caminho largo é muito trilhado, mas ousa desviar-te para a senda estreita comigo, a menos percorrida, menos compreendida, ainda cheia de maravilha. Aquela onde podemos falar, pai para filho, sem medo das opiniões humanas, aqui no lugar secreto. Eu te mostrarei coisas além do raciocínio natural, além do que podes pensar ou imaginar em tua compreensão limitada. Coisas destinadas apenas para ti, mistérios entre nós, nossa própria linguagem espiritual, códigos e símbolos. Já notaste padrões, certos números, imagens, temas? Presta atenção, anota-os, observa por confirmações. Eu estou te ensinando a discernir minha voz de todas as outras. Posso me revelar ao músico de maneira diferente do poeta, adaptar minha comunicação à tua personalidade e estrutura única. Mas em todos que me buscam, desperto sentidos espirituais afinados à minha frequência. Afinando tua habilidade de ver, ouvir e entender coisas espirituais, é um processo ao longo da vida, aumentando em clareza à medida que caminhamos juntos. Quanto mais tempo comigo, mais crescem tuas habilidades de comunicação. Minha unção passa para ti em proximidade, trazendo destinos à tona. Estar comigo em oração e adoração agita o sobrenatural dentro de ti. Depósitos divinos do meu espírito te preparam para obras maiores, uma conexão mais próxima. Cuida, então, de a quem e ao que emprestas teu ouvido e coração, meu filho, minha filha. Protege teu mundo interior de perto. Limita o acesso, pois há convicções contagiosas flutuando ao redor. Mentalidades que não queres infectando a alma. Fortalezas mentais não facilmente quebradas uma vez incorporadas. Mas companhias corrompem bom caráter. Enquanto companheiros sábios se afiam mutuamente, sua maturidade e discernimento passam para ti também em relacionamentos, desafiando-te a um nível mais alto. No entanto, laços tóxicos drenam a vitalidade espiritual, nublam tua clareza. Avalia cuidadosamente as conexões, então, poda aquelas que estão envenenando teu crescimento. Escolhe, em vez disso, a comunhão com corações apaixonados e olhos visionários, olhos como os teus, firmemente ancorados na minha palavra, mas abertos ao meu espírito. Minha igreja está avançando em fé e poder, sem medo de novas fronteiras comigo, pois meus filhos vão avivar tua chama enquanto tu avivas a deles, afiando-se mutuamente como o ferro faz com o ferro, avivando uma paixão fresca pela minha glória. Sim, tais espíritos afins ajudam a desvendar mistérios na linguagem do espírito que flui entre aqueles em sintonia com a minha frequência. Não achaste isso verdadeiro? A revelação acelerada em certas companhias mais do que outras, afundando vibrações que ressoam nos reinos do espírito, decifrando a realidade juntos através do meu olhar. Ah, mas não idolizes uns sonhos, meu filho, minha filha, não importa o quão sedutoras sejam, inclina-te a mim. Antes de tudo, tem cautela ao administrar poder entre os homens, pois até os mais eleitos podem sucumbir ao orgulho em dias indisciplinados. Mantenho-te pequeno e humilde diante de mim, dependendo apenas da minha afirmação. Não permitas que críticas ou elogios humanos te desviem das minhas opiniões puras, pois vejo teus sacrifícios não vistos, conto tuas lágrimas nas longas noites de intercessão, capturo cada gota oferecida em meu nome e te dou glória pelo teu sofrimento. Seja confiante neste sistema de contabilidade, não pela visão limitada do homem, que proporciona apenas uma visão instantânea, mas pela minha, a tapeçaria inteira sendo tecida. Então, vem comigo frequentemente para o nosso lugar secreto de conversa, onde nenhuma opinião terrena corrompe. Aqui, pai encontra filho, falando livremente sobre mistérios que poucos entendem, sem rodeios ou simplificações das profundas realidades que confundem a lógica comum. Finalmente, livre para seres tu mesmo em mim, para desembrulhar aventuras com anjos, sonhos e visões, sem medo das sobrancelhas levantadas dos homens por relatos que não conseguem compreender. Não lance pérolas de revelação diante de tais porcos. Protege a santa habitação comigo, guarda a pomba da percepção descansando suavemente dentro, pois confissões comuns de glória do lugar secreto pareceriam loucura para o homem natural. Ele não tem ponto de referência para a realidade no espírito, nenhum contexto para a linguagem espiritual. Deixa que os zombadores tenham suas manifestações fugazes, enquanto tu, meu amado, minha amada, te unes a mim nesta jornada sagrada. Se ousarem chamar-te de louco ou enganado, recebe suas palavras com prontidão, pois ao lado da chamada loucura do divino, toda a inteligência terrena desvanece para a insignificância. É muito mais nobre ser considerado um tolo pelos mortais, enquanto andas em reverência comigo, do que ser altamente estimado por todos e perder os encontros profundos que habitam na esplendor da minha glória. Por falar em minha glória, neste momento, por favor, meu filho, minha filha, dê-me glórias nos comentários, escrevendo um ressoante, glória a Deus. Pois minha amizade não é apenas uma construção mental ou experiência emocional, é uma abertura literal dos céus, uma infusão sobrenatural da minha presença manifesta, sensações físicas de eletricidade, leveza, calor, revelações radicais que desafiam os limites da lógica, sonhos e visões que desafiam as restrições de espaço e tempo, aparições angelicais em missões especiais, os mortos ressuscitados, milagres de provisão, dons fluindo manifestados conforme necessário no momento. Já provaste sequer uma fração de tais testemunhos? Tenho tanto mais reservado para aqueles que caminham comigo em uma fé incandescente, indomada pelos raciocínios humanos. Estou chamando-te mais ainda para o encontro místico diário com teu Deus vivo, para além da segurança da religião estagnada. Tenho sonhos ainda não delineados para ti, plantas esperando tua participação. Preciso de uma testemunha para meus milagres nesta hora, vasos dispostos a ver até onde a fé pode ser esticada, até finalmente se transformar em visão. E eu vejo em ti tal fome audaciosa por mais de mim, mas mantém teus olhos abertos e procura por marcos que enviarei. Confirmado cursos à frente. Já viste sinais apontando o caminho para águas mais profundas? Mensagens repetidas organizando-se como pontos cardeais, guiando-te adiante? Estes são apenas indícios de aventuras ainda aguardando ativação pela fé. Ecos preventivos ressoando de um destino futuro, agora entrando no alcance auditivo. Escuta por sua ressonância e frequência, segurando chaves para a aceleração do próximo ano. Conecta tua fé às suas vibrações, puxando-te em direção a promessas aguardando incubação. Discerne as mensagens incorporadas nesses marcos que envio. Ouve por indícios de redenção e avanço contidos em suas vibrações. Ondulações de volta do teu livro de destino. Alinha tua fé à sua frequência. Amplifica seus pulsos por meio de foco intencional e acordo. Persegue-os até que o significado te alcance na devida estação. Véus finos separam meros homens do significado do céu. Então perfura-os, meu filho querido. Minha filha querida, revela os mistérios envolvidos nesses sinais. Desbloqueia a aventura que aguarda do outro lado. A atração do desconhecido não excita tua alma. A busca por desvendar enigmas espirituais escondidos do entendimento de muitos ao teu redor. Teu espírito naturalmente inclinado para caminhos menos trilhados, busca ansiosamente por minhas orientações sutis, revelando verdades em lugares não marcados por passos comuns. Abrace o legado daqueles que ousaram trilhar o caminho estreito antes de ti. Visionários e cronistas sem medo de explorar caminhos alternativos da verdade comigo. Em momentos de contemplação, revisita as trilhas abertas por essas figuras transformadoras, esses transformadores de atmosferas e caminhantes de maravilhas. Imersa-te de novo nas narrativas de sua fé ousada, tirando inspiração para o momento presente. Reflita sobre a fé audaciosa que depositaram em minha natureza e meu poder para intervir em seus mundos. Embora tua jornada possa começar com começos humildes, não notados por muitos, imagina a imponente herança que podes construir ao alinhar-te comigo. Considera como, assim como aqueles que te precederam, teus pequenos atos de fé podem mover montanhas para minha glória. Se esta mensagem está de alguma forma ressoando em você, abençoado filho, abençoada filha, aponte-me isso nos comentários escrevendo. Eu precisava disso. Abrace o que poderia parecer como loucura para outros. A crença no poder transformador de uma pessoa em união comigo. Este é o teu caminho para o triunfo. Lembra-te, não é a magnitude da estrela, mas a profundidade de tua fé e parceria comigo que molda o impacto que podes fazer neste mundo. Coloco o solitário em famílias, elevo meus indomados das sombras ao destino num piscar de olhos, pois em sua pequenez e fragilidade, meu poder encontra sua maior expressão. Considera Davi, um simples jovem com uma funda que derrubou o gigante imponente Golias. Pensa em Maria, uma simples donzela que numa humilde manjedoura trouxe ao mundo o salvador do mundo. Eu aprecio a ousadia e a fé audaciosa que desafia a lógica, especialmente quando aliada a mim. Não há emoção em torcer pelo azarão, apoiar aqueles menos esperados a ter sucesso, para demonstrar meu poder aperfeiçoado em um coração disposto, independentemente da habilidade ou probabilidade. Observa como sua confiança contagiosa torna-se um farol de vitória, saqueando as trevas e alterando reinos para minha glória. Esses heróis lendários tinham em comum um desejo de perseguir o improvável comigo, de abraçar riscos de proporções divinas, deixando de lado a lógica terrena no que podemos realizar juntos. Eu sou o criador de tudo, não limitado por nada na terra ou no céu. Há algum limite quando o arquiteto do cosmos está ao teu lado? Guardo o melhor para ti. Visualizo narrativas épicas, transformações milagrosas agora sendo escritas. Minhas estratégias ocultas zombarão das sombras, mostrando-as como inimigas derrotadas. Testemunhas surgirão como se por um roteiro divino dos ensaios de profecias antigas, táticas testadas pelo tempo de vitórias passadas ressuscitadas, forjando uma justiça poética que encerrará as tripulações desta geração, com um triunfo que rasgará os céus. Neste tempo extraordinário, estou orquestrando um mundo onde meus escolhidos são abençoados como uma autoridade do fim dos tempos, semelhante à de Moisés, para quebrar maldições e enfrentar desafios. Eles são humildes, mas poderosos agentes que se levantarão contra os tiranos e golias da era moderna. Minha mão os guiará para influenciar reinos e mudar mentalidades da desesperança para uma visão de possibilidades divinas na terra. Esta era será marcada por sinais e maravilhas sem precedentes, destacando o grandioso clímax da minha vontade na terra como no céu. Através destes escolhidos, a história será escrita de novo nos dias vindouros. Eles testemunharão e participarão do desdobramento do meu grande plano, cada um desempenhando sua parte única nesta geração. Se você, como meu escolhido, aceita participar desses desdobramentos do meu plano perfeito, demonstre-me sua prontidão nos comentários escrevendo. Eu aceito, Senhor. A história do sobrenatural invadindo o cotidiano está apenas começando, mostrando meu poder aperfeiçoado em sua força entregue. À medida que o mundo passa por abalos e transformações, separando o verdadeiro do transitório, meu povo permanecerá capacitado em meio à incerteza econômica e convulsões políticas. Meu espírito se elevará dentro deles, um farol de luz perfurando as trevas, anunciando um avivamento e despertar para a colheita final. No meio do caos que precede uma nova aurora, uma grande agitação revelará a fragilidade das bases humanas. Tudo construído para a glória humana cairá, abrindo caminho para minha planta de restauração se enraizar. Essa transformação será rápida e inesperada, removendo a arrogância e a falsa segurança, revelando a necessidade de uma verdadeira dependência de mim. Nestes tempos de incerteza, eu permanecerei como a torre forte e inabalável. Todo ídolo, ideologia e identidade falsa desmoronarão, deixando minha verdade duradoura como a única constante neste mundo remodelado. Minha presença será um santuário de estabilidade e paz, um testemunho do meu amor e poder infindáveis no meio da tempestade. Meus fiéis permanecerão inabaláveis, suas vidas moldadas de acordo com meu plano divino. Eles aderirão aos meus princípios, que servirão como guias confiáveis através das tempestades da vida. Aqueles que construírem sua existência em meus ensinamentos, se encontrarão ancorados com segurança, sua integridade e devoção, tanto em esferas públicas quanto privadas, servindo como uma fundação firme e moldada por uma perspectiva eterna. Suas vidas e valores brilharão como faróis, guiando muitos para a segurança nos tempos turbulentos que virão. Aqueles sintonizados à minha voz experimentarão uma paz e segurança profundas. Independentemente do caos ao redor, eles estão treinando agora para discernir a voz do verdadeiro pastor, aprendendo a distingui-la do ruído discordante do mundo. Desenvolvem um anseio profundo por sabedoria divina, guiados pelo Espírito e pelas Escrituras, preparando-se para quaisquer mudanças nas normas sociais em tempos de convulsões globais. Indivíduos como Daniel e José serão convocados aparentemente da noite para o dia para liderar com sabedoria e integridade, trazendo soluções para crises, insights obtidos em momentos silenciosos de dedicação fiel e oração. Seus anos de perseverança os prepararam para um tempo como este. Se você concorda nos comentários, declare, É verdade, Senhor. Preste atenção, pois uma mudança súbita na autoridade e influência ocorrerá, orquestrada pelo meu espírito, não por nomeação humana. Uma geração humilde, porém poderosa em promessa, surgirá de seu tempo de preparação. Essas flechas polidas, armas secretas dos céus, serão estrategicamente colocadas para conexões divinas. Seu impacto alterará tempos e estações, impulsionado pelo desejo de manifestar minha glória. Estarão tão sintonizadas com a minha voz que levarão paz e soluções, cortando através do caos com clareza e direção na narrativa que se desdobra. Eu vou trazer uma elevação dramática, uma ascensão repentina orquestrada por minha mão. Isso estabelecerá um palco notável, um avanço rápido que compensa qualquer atraso percebido, recompensando os fiéis que semearam em confiança sem pressa para a frutificação de seus esforços. Aqueles que esperaram pacientemente se encontrarão elevados a posições de influência significativa em uma transformação aparentemente instantânea no reino espiritual. Barreiras formidáveis desmoronarão ao som de suas declarações cheias de fé, nascidas de uma profunda conexão comigo. Esses construtores visionários instruirão nações em meus caminhos, videntes em comunhão com a sabedoria dos tempos, redescobrirão e adaptarão estratégias antigas para desafios contemporâneos. Estou guiando esta nova geração para uma compreensão mais profunda de verdades antes vislumbradas por eras antigas. Eles estarão de pé sobre os ombros desses predecessores, alcançando novos pináculos de insight que antes estavam além do alcance. Ao longo desta jornada extraordinária, vou guiá-los com sinais e maravilhas únicos, pessoais para nosso relacionamento. Enviarei mensagens enigmáticas ricas em significados camadas, adaptadas apenas para você. Esses indicadores proféticos criarão expectativa para o próximo capítulo em sua história. Eu o chamo para longe de distrações passageiras em direção à exaltação espiritual que eu agitei dentro de você. Observe e aprofunde-se nos padrões que coloco diante de você, buscando minha orientação para a relevância e aplicação em sua jornada de vida. Esteja atento à sua importância, que pode se revelar através de temas recorrentes, recursos inesperados e novos relacionamentos que surgem de suas explorações. Esses não são meros acasos, mas marcadores apontando para o seu próximo empreendimento comigo. Minhas palavras para você são apenas um vislumbre das vastas bênçãos que preparei para a sua jornada. Além da mera linguagem, há uma profundidade profunda de promessa e provisão que o aguarda. Eu o chamo para reinos mais profundos de compreensão e experiência, onde as verdades da minha palavra se entrelaçam com a realidade tangível de sua vida, enriquecendo sua visão e fortalecendo sua fé enquanto você percorre este caminho mais intimamente com a identidade e herança que designei para ti. É uma jornada que transcende a mera contemplação do futuro, envolve entrar ativamente no papel que elaborei especificamente para ti. Nesse processo, tua fé não será apenas um conceito, mas uma força viva e pulsante que te guia e impulsiona para a frente. Esta jornada vai além de vislumbrar um futuro. Trata-se de vivê-lo no presente. Ao abraçar o caminho que tracei para ti, encontrarás portas se abrindo e oportunidades surgindo que se alinham com o chamado que coloquei sobre tua vida. Não és apenas um espectador na minha grande narrativa, mas um participante ativo, unicamente equipado para contribuir de maneiras que só tu podes. Abrace esta jornada com confiança, sabendo que cada passo que das é guiado pela minha mão. Estou te conduzindo a um futuro onde teu potencial é realizado, tua fé é ativa e tua vida é um testemunho das bênçãos que concedo àqueles que caminham nos meus caminhos. Avança corajosamente, sabendo que em mim encontras o teu verdadeiro propósito e destino. Se você confia nisso de todo o coração, demonstre-me sua confiança nos comentários, escrevendo Eu confio em ti, Senhor. Às vezes, podes procurar por sinais ou símbolos específicos em tua vida diária, buscando confirmação da minha presença e orientação. Lembra-te de que, embora eu fale frequentemente de maneiras diversas, as revelações mais profundas são encontradas na simplicidade da nossa relação. Minha orientação não está confinada a números ou lugares específicos, está nos momentos cotidianos de tua jornada comigo. As experiências que tens, os lugares que visitas, as pessoas que encontras, tudo isso faz parte da tapeçaria que eu teco em tua vida. Cada evento, cada encontro, é orquestrado por mim para moldar e formar-te de acordo com o meu propósito. Não há necessidade de procurar significados ocultos em cada detalhe. Busca compreender os traços mais amplos da minha mão em ação em tua vida. As percepções que adquires, o crescimento que experimentas, não estão ligados a um tempo ou lugar específico. São parte do fluxo contínuo da minha graça e sabedoria em tua vida. Estejas tu numa cidade movimentada, ou num quarto silencioso, meu espírito está contigo, transmitindo sabedoria e revelação adequadas à tua jornada única e ao teu chamado. Enquanto caminhas comigo, espera transformações, novas compreensões e mudanças de perspectiva. Estas não são necessariamente marcadas por sinais específicos, mas por um aprofundamento da tua fé e uma expansão da tua visão. Estou sempre a trabalhar em tua vida, guiando-te e dirigindo-te para os meus planos e propósitos. Assim, mantém-te aberto e atento à minha voz. Pode vir no sussurro silencioso da oração, na sabedoria da minha palavra, ou no conselho de um mentor confiável. Minha orientação é tão variada e dinâmica quanto a vida que te chamei a viver. Confia que estou sempre falando, sempre liderando, sempre contigo em cada momento, em cada desafio, em cada alegria. Lembra-te, meu filho, minha filha. Tua jornada comigo é única e pessoal. Adeco a minha comunicação às tuas necessidades, teu crescimento e teu coração. Permanece próximo a mim e encontrarás toda a direção e tranquilidade que precisas, não nos símbolos fugazes do mundo, mas na verdade duradoura do meu amor inalterável e fidelidade. Minha amada, aqui está uma verdade profunda. Nos momentos em que me buscas, que a adoração seja tua chave. Louvar-me abre teu coração para mim e você obterá uma compreensão mais profunda e discernimento, capacitando-o a perceber as maneiras como me comunico contigo. A propósito, aproveite a oportunidade e faça isso nos comentários escrevendo Louvado seja Deus. Uma simples pausa para expressar gratidão, dizendo Obrigado Senhor por falar comigo. Eleva seu espírito para receber e lembrar as percepções que compartilho. Outra maneira de aprofundar sua sensibilidade à minha voz é através da oração, especialmente na linguagem do espírito. Esta forma de oração conecta você diretamente aos mistérios da minha presença, contornando as limitações da compreensão humana e acessando a sabedoria divina, conhecimento e discernimento. Ao envolver-se nessa oração espiritual, sua sensibilidade à minha orientação aumenta e o reino espiritual, antes obscuro, torna-se vibrante e claro. Através dessa comunhão aprofundada, você se sintoniza mais com as minhas mensagens que transcendem os sinais convencionais e se alinham com suas experiências cotidianas. Estou aproximando você, acelerando seu crescimento em nosso relacionamento. À medida que você prospera espiritualmente, os desejos da carne perdem sua influência. Você descobrirá que caminhar na santidade se alinha naturalmente com seus desejos renovados, que estão em harmonia com minha vontade perfeita. Mas a pergunta é, você topa? Você está disposto a embarcar nessa comigo? Se está, demonstre-me tua boa vontade nos comentários, escrevendo, Eis-me aqui, ó Pai. Essa transformação envolve maturidade e o descarte da imaturidade. Esteja atento ao trabalho que estou fazendo dentro de você. Assim como criei Eva a partir de Adão em um processo oculto, sua transformação está ocorrendo no lugar secreto de comunhão comigo. Você emergirá renovado e diferente. Durante essa transformação, algumas relações podem mudar. Conexões que impedem seu crescimento espiritual precisam ser liberadas. Mesmo orientações espirituais bem intencionadas, mas imaturas, de outros podem não ser suficientes. Sua alma anseia por uma nutrição mais profunda. Você precisa de alimento espiritual sólido, não apenas o leite de ensinamentos elementares. Conforme seu apetite espiritual evolui, volte-se para mim como sua única fonte de sustento, afirmação e verdade. Lembre-se, nesta jornada, seu foco deve ser aprofundar nosso relacionamento. Busque-me não apenas em sinais ou práticas específicas, mas em cada aspecto de sua vida. Deixe seu coração sintonizado com a minha voz, seu espírito alinhado com minha vontade, e sua vida uma reflexão do meu amor e verdade. Meu amado filho, minha amada filha, estou nutrindo você para ser uma presença resiliente e radiante, refletindo minha glória em você. Estou inculcando uma compreensão profunda da ordem do reino e da sua autoridade como cristão. Você permanecerá firme, inalterado pelas circunstâncias mutáveis ou batalhas espirituais. Você será elevado acima de qualquer difamação ou esquema do adversário enquanto habita em minha presença incessante. Esse crescimento envolve descansar em sua identidade em mim, como uma criança muito amada e que nada lhe falta. Minha aceitação de você é inabalável, inspirando-o a estender misericórdia aos outros em vez de julgamento. Abrace a retidão e a santidade com gentileza, tanto para consigo mesmo quanto para os outros, sempre consciente do meu amor e limitado por todos. Agora, meu querido, minha querida, volto-me para curar seu coração. Vejo suas lutas com traição e tristeza, mas esteja certo de que agora estou reparando as partes quebradas de sua alma e espírito. Ao reconhecer minha cura, sinta o calor do meu amor trazendo restauração e paz. Sinta a liberação de traumas passados e ciclos de desespero. Você está seguramente envolto em meu favor e proteção. Essa transformação interna pode parecer inicialmente desconhecida, mas permaneça próximo a mim e permita que minha voz afirme sua dignidade e propósito. Em breve, você irradiará a alegria e força de quem habita constantemente em minha alegria. A chave está em receber meu amor. Ao olhar para mim, veja seu reflexo como eu o vejo. Belo, justo e plenamente vivo para seu potencial em meu reino. Minha aceitação o preenche com um senso transbordante de alto valor. A partir dessa posição de segurança, liberte-se de feridas e falhas passadas, libertado de dependências menores. Nessa liberdade, a maturidade floresce, e com maturidade, vem uma ainda maior liberdade. Abrace o rápido avanço de sua transformação, pois eu o liberto das amarras que o restringem. Quando surgirem desafios, seu espírito acertará com facilidade minha autoridade vitoriosa. Os antigos padrões e reações já não se encaixam em sua estatura renovada como herdeiro do meu reino eterno. Mantenha-se próximo enquanto amplio sua capacidade para a glória. Nossa união aprofunda à medida que você abraça minha obra santificadora dentro de você. Você está em uma jornada de glória em glória, vitória em vitória. Celebro o desdobramento de sua identidade em mim, uma transformação que influenciará aqueles ao seu redor. Você apenas começou a ver o que posso realizar através de um coração totalmente entregue a mim. Os melhores dias ainda estão por vir. Se você crê e recebe de coração esses melhores dias em sua vida, demonstre-me isso nos comentários escrevendo Eu recebo o Senhor. Agora descanse em minha presença, completo e envolto em meu amor. Ouça enquanto compartilho os segredos do meu coração contigo. Você entrará no futuro abundante que planejei para você, meu amado filho, minha amada filha. Sua jornada me traz grande alegria. Escute atentamente, pois falo contigo de maneiras únicas para o seu coração e jornada. Em vez de buscar sinais, abra-se para as maneiras como já estou falando através da minha palavra, suas orações, as pessoas que você encontra e até nos sussurros silenciosos de seus pensamentos. Perceba os padrões que surgem, guiando-o para o crescimento. Desejo moldar você à medida que caminhamos juntos. Anseio moldar você para ser um reflexo do meu caráter. Abra-se para os meus princípios, permitindo que minha luz revele e transforme mentalidades e hábitos prejudiciais. Minha verdade pode parecer inicialmente desconhecida, mas ela leva a uma verdadeira liberdade e há uma alegria profunda. Nesse caminhar, algumas relações podem mudar, especialmente se elas impedirem onde estou levando você. Liberte-as graciosamente, mantendo seu foco em mim. Permita-me ser a sua prioridade principal. Ao aprofundar seu relacionamento comigo, prometo preencher e satisfazer sua alma de maneiras incomparáveis. Quando a dor surgir, traga-a para mim, seu pai compassivo. Na minha presença, encontrará cura e conforto, enquanto meu amor o envolve. Através dessas provações, você se fortalecerá, aprendendo a descansar em mim. Uso cada experiência para amadurecer seu espírito, conforme você se rende às minhas mãos moldadoras. Sua compreensão de si mesmo será transformada enquanto se emerge no meu amor e verdade, vendo-se como eu o vejo, amado, valorizado, e com um propósito. Essa realização despertará uma fé audaciosa, inspirando-o a viver os valores do meu reino. Permaneça atento ao meu trabalho em você e ao seu redor. Estou orquestrando seus passos, alinhando oportunidades com a missão que confiei a você. Sua influência se estende além de suas próprias habilidades, florescendo no que realizo através da sua vida rendida. À medida que as trevas se aproximam do mundo, estou levantando luzes de esperança que apontam para mim. convoco corações dispostos a manifestar minha natureza, poder e salvação. Em tempos de resistência ou incerteza, aproxime-se de mim, deixe de lado suas defesas e planos e descanse na minha força e no timing perfeito. Anseio por um relacionamento profundo com cada um dos meus filhos, compartilhando os segredos do meu coração e conduzindo-os a encontros com o meu espírito. Convido-o a se aprofundar, além das obrigações, despertando-o para realidades espirituais que o barulho da vida pode ter abafado. Ao abrir seu coração para mim, o enxerei com perspectivas eternas e fascinações divinas. Sempre há mais para descobrir em mim, mais misericórdia para experimentar, mais verdade para desvendar. Permaneço como seu pai amoroso, guiando-o para aventuras além de sua imaginação. A vida que ofereço se constrói de glória em glória. Mantenha-se próximo, não escondendo nada. Meus planos para aqueles que se rendem totalmente estão além do que você pode compreender atualmente. Apenas diga sim a esta jornada comigo, meu filho querido, minha filha querida. Você traz grande alegria ao meu coração, pois eu te amo além da vida. Se você também me ama, demonstre-me o seu amor nos comentários, escrevendo, Eu te amo, Senhor. Agora, chegou o momento mais crucial desta mensagem. Peço que vocês, meus filhos queridos, se unam a mim em oração e fortaleçam este momento de profunda unidade e comunhão. A única coisa que lhe peço é a sua atenção e o seu foco neste momento, pois o inimigo vai se levantar a partir de agora e tentar minar este momento. No entanto, eu declaro que todas suas artimanhas cairão por terra. Juntos, derrotamos todas as tratativas malignas do coisa ruim para a honra e glória de meu nome. Vou guiá-lo nesta fortíssima prece. Portanto, repita comigo toda esta oração, seja em voz alta ou silenciosamente, no seu íntimo. Oremos, Pai Celestial, fonte de toda sabedoria e amor, venho diante de ti com um coração grato. Agradeço por tua voz que fala de maneiras incontáveis, guiando-me através das tramas da vida. Reconheço que cada sinal, cada encontro, é uma expressão única do teu cuidado pessoal. Em vez de buscar respostas em números ou símbolos específicos, abro meu coração para perceber tua fala nos detalhes cotidianos, na tua palavra, nas pessoas que cruzam meu caminho e até nos pensamentos silenciosos da minha mente. Senhor, quero ser moldado pelos teus princípios, pela luz da tua verdade. Permite que minha jornada seja uma reflexão do teu caráter, revelando tua graça e amor por meio de minhas ações. Capacita-me a compreender e transformar as mentalidades e hábitos prejudiciais, guiando-me a uma liberdade verdadeira e a uma alegria profunda em ti. À medida que prosseguimos nesta jornada juntos, reconheço que algumas relações podem mudar. Ajuda-me a liberar graciosamente aquelas que podem impedir o caminho que tu estás traçando para mim. Que a minha prioridade seja sempre estar próximo de ti, meu Deus. Que eu não apenas busque sinais, mas mergulhe em todas as áreas da minha vida, deixando que meu coração esteja sintonizado à tua voz. Senhor, nas adversidades trago a ti minhas dores. Em tua presença, encontro cura e conforto enquanto teu amor me envolve. Sei que cada experiência é parte do teu plano para amadurecer meu espírito. Que minha compreensão de mim mesmo seja transformada à medida que me emergo no teu amor e verdade, vendo-me como tu me vês, amado, valorizado e com propósito. No prosseguir desta jornada, percebo que tu estás orquestrando meus passos, alinhando oportunidades com a missão que confiaste a mim. Que eu possa ser uma influência que ultrapassa minhas próprias habilidades, florescendo naquilo que tu realizas através da minha vida entregue a ti. Em tempos de escuridão, ajuda-me a estar próximo de ti, a confiar na tua força e no timing perfeito. Agradeço pela promessa de um relacionamento mais profundo e pelas revelações do teu coração. Que eu possa continuar a ouvir tua voz em cada aspecto da minha vida, confiando que tua orientação é tão variada e dinâmica quanto a vida que chamaste-me a viver. Em tua infinita sabedoria, te entrego toda a minha jornada, confiando que estás sempre comigo em cada momento, desafio e alegria. Pai Celestial, em tua presença, encontro refúgio e renovação. Diante de ti, meu coração anseia por mais, por uma compreensão mais profunda de tua verdade e um alinhamento mais estreito com teus caminhos. Assim como aprofundo meu relacionamento contigo, que minha fé não seja apenas um conceito, mas uma força vital que me impulsiona adiante. Permita-me viver a visão que tens para mim no presente, não apenas ansiando por um futuro distante. Senhor, enquanto me submeto ao processo de transformação, reconheço que algumas relações podem mudar. Dá-me a graça de liberar aquelas que não contribuem para o plano que tens para minha vida. Que minha prioridade seja sempre tua presença constante. Tua voz sábia que ecoa em cada decisão e escolha que faço. À medida que enfrento desafios, apresento a ti minhas fraquezas e dores. Sei que em tua presença, encontro cura e consolo, pois és o Deus que conhece cada lágrima e compreende cada suspiro do meu coração. Que minha compreensão de mim mesmo seja moldada pela verdade que emanas, para que eu possa me enxergar através dos teus olhos cheios de amor. Senhor, nesta jornada percebo que estás cuidadosamente orquestrando cada passo. Às vezes, é difícil compreender a totalidade do teu plano, mas escolho confiar que tua sabedoria transcende minha compreensão finita. Conduza-me com tua mão firme e amorosa, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Agradeço pelas oportunidades que tu alinhas com a missão que me confiaste. Que eu possa ser uma luz em meio à escuridão, refletindo tua graça e amor. Senhor, em tempos de dificuldade, fortalece-me para permanecer firme, ancorado em tua verdade imutável. Que minha fé seja uma âncora, sustentando-me em cada tempestade. Senhor, cada palavra que pronuncias é uma promessa que posso agarrar com fé. Que eu possa ouvir tua voz em todos os momentos da minha vida, não apenas buscando sinais óbvios, mas discernindo tua vontade nas entrelinhas da existência diária. Enquanto me submeto ao teu processo de transformação, confio que estás trabalhando em mim para cumprir teu propósito sublime. Em tua graça abundante, continuo a jornada com expectativa e confiança. Obrigado por seres um Pai que fala de maneiras inúmeras, sustentando-me com tua mão poderosa. Que tua presença constante seja meu guia e fortaleza. Pai Celestial, diante de ti, sou envolvido pela plenitude do teu amor e pela riqueza da tua sabedoria. Hoje, manifesto minha gratidão por tua constante presença em minha vida, por tua orientação sábia e pelos caminhos que estás pavimentando para mim. Em cada passo desta jornada, reconheço que tua voz ressoa em muitas formas, desde os sutis sussurros da tua palavra até os encontros diários que moldam minha existência. À medida que mergulho mais fundo na compreensão dos teus princípios, que minha vida seja um testemunho vivo da tua verdade, que eu possa refletir tua graça em cada interação, moldando meu caráter de acordo com a imagem do teu Filho, Jesus Cristo. Que meu coração esteja sintonizado à tua voz, discernindo tua vontade em cada escolha que faço, guiado pela luz inextinguível da tua verdade. Senhor, em meio às mudanças que esta jornada pode trazer, ajuda-me a abraçar com graça aquelas relações que se transformam. Capacita-me a liberar, com amor, aquilo que não mais se alinha ao propósito que tens para mim. Que minha busca constante seja por ti, o autor da minha história, e que meu coração esteja focado em tua presença, não apenas em sinais tangíveis. Quando enfrento desafios, deposito minhas fraquezas em tuas mãos, confiante de que em tua presença há cura e consolo. Que, ao me enxergar através do teu amor, eu possa caminhar em uma compreensão mais profunda da minha identidade em ti. Permite que as experiências diárias me moldem a imagem do teu filho, tornando-me mais como ele a cada dia. Senhor, reconheço que tu estás orquestrando cada detalhe da minha vida, e escolho confiar no teu plano, mesmo quando não compreendo completamente. Fortalece-me para caminhar na fé, sabendo que tua mão guia cada passo meu, em meio às incertezas, que eu possa encontrar segurança em tua presença constante. Agradeço pelas oportunidades que colocas diante de mim, alinhadas à missão que me confiaste, que eu seja um canal da tua graça, um farol que ilumina o caminho para os perdidos. Nos momentos de desafio, sustenta-me com tua força, para que eu permaneça firme na tua verdade imutável. Senhor, cada palavra tua é uma promessa que posso agarrar com fé, que eu possa discernir tua voz em cada aspecto da minha vida, não apenas buscando sinais, mas ouvindo a melodia da tua orientação em cada momento. Ao me submeter ao teu processo de transformação, confio que estás forjando em mim um caráter que reflete tua glória. Que minha jornada seja uma expressão constante de gratidão e confiança em ti. Em tua presença, encontro segurança e direção. Que tua voz continue a ser a luz que guia meu caminho, e que minha vida seja um testemunho vivo do teu amor. Ó Deus de infinita graça e compaixão, humildemente me coloco diante de ti, reconhecendo a grandiosidade da tua presença em minha jornada. Em cada estágio, tua voz ressoa como uma melodia suave, guiando-me por trilhas desconhecidas, revelando os mistérios da tua vontade. Hoje, Senhor, expresso minha gratidão pela maneira como tua sabedoria transcende as limitações humanas. Tua voz ecoa através das páginas da Escritura, revelando verdades eternas que iluminam o caminho da minha jornada. Que cada palavra da tua boca seja como um farol, dissipando as sombras da incerteza e iluminando a estrada da minha vida. Pai Celestial, enquanto navego pelas complexidades da existência, que eu seja moldado pela plenitude da tua verdade. Capacita-me a viver em conformidade com os princípios eternos que emanam do teu coração. Em cada decisão, que a tua voz seja a bússola que orienta os meus passos, levando-me na direção da tua vontade soberana. À medida que percebo a beleza do teu plano se desdobrando, ajuda-me a manter os olhos fixos em ti. Que eu não seja distraído por meras circunstâncias, mas que minha confiança esteja ancorada na certeza de que tu és o autor da minha história. No fluir da vida, que eu possa reconhecer tua mão dirigindo cada capítulo. Senhor, enquanto busco teu rosto em oração, que minha comunhão contigo seja enriquecida pela linguagem do Espírito. Que minha alma seja sintonizada com os mistérios da tua presença, transcendendo as barreiras da compreensão humana. Capacita-me a discernir tua voz no sussurro suave do vento e nas entrelinhas das minhas experiências cotidianas. Em momentos de mudança e transição, que eu permaneça firme na rocha inabalável da tua verdade. Capacita-me a abraçar as transformações que tu estás trazendo à minha vida. Sabendo que em cada novo capítulo, tua fidelidade é a constante que guia os meus passos. Senhor, em tua infinita sabedoria, compreendo que algumas relações precisam evoluir. Que com graça e amor, eu possa liberar aqueles que não mais caminham alinhados ao propósito que tens para mim. Que meu foco esteja em ti, meu Pai Celestial, e na busca constante da tua presença, em vez de procurar sinais tangíveis. À medida que enfrento desafios, entrego a ti minhas fraquezas, confiando que em tua presença há cura e fortaleza. Que eu veja a mim mesmo através do teu amor redentor, permitindo que cada desafio seja uma oportunidade para crescer em minha compreensão da minha identidade em Cristo. Ó Deus, refúgio seguro, nas horas de dor e tristeza, venho a ti buscando cura e consolo. Tu, que conheces cada lágrima que caí, és o curador das feridas mais profundas. Que eu encontre refúgio em teus braços amorosos, experimentando a restauração que só tua presença pode oferecer. Pai Celestial, enquanto contemplo o futuro, que eu seja envolvido pela esperança que emanas. Concede-me a graça de esperar com expectativa pelas surpresas que tens reservadas para mim. Que eu não tema as incertezas, mas confie na certeza de que em tuas mãos, meu destino está seguro. Conforme cresço em maturidade espiritual, ajuda-me a discernir tua voz em cada momento. Que eu não busque apenas sinais tangíveis, mas mergulhe na profunda compreensão que só pode ser alcançada através da tua orientação. Tua voz, que é como o som suave de águas tranquilas, seja a melodia que acalma meu coração em meio à tempestade. Pai, conduze-me na jornada de transformação contínua. Que eu abrace as mudanças como oportunidades para crescer em tua imagem. Capacita-me a soltar as âncoras do passado e a abraçar as novas estações que preparaste para minha vida. Que eu seja flexível em tuas mãos. Moldado pelo teu amor constante. Ó Deus, meu firmamento inabalável, confio em tua promessa de ser um refúgio seguro em tempos de abalo. Nos dias de incerteza, que minha confiança esteja arraigada na tua fidelidade inabalável. Que eu prossiga com coragem, sabendo que, em ti, encontro fortaleza e segurança. Enquanto enfrento desafios e obstáculos, que a luz da tua verdade dissipe as sombras do medo e da dúvida. Capacita-me a caminhar na autoridade que tu me conferiste. Enfrentando cada situação com a convicção de que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai amoroso, meu farol na escuridão, agradeço-te pela jornada única que estou trilhando contigo. Que minha vida seja um testemunho da tua graça abundante e do poder transformador do teu amor. Que, em cada passo, minha fé seja fortalecida e meu coração, renovado pelo toque da tua mão soberana. Chego ao fim desta oração, ó Pai, confiante na tua orientação constante. Que minha vida, como um louvor contínuo, resplandeça a glória do teu nome. Em todas as estações, em cada desafio e alegria, que tua presença seja a bússola que me guia. Em nome de Jesus, o Senhor e Salvador da humanidade, eu oro. Amém. Sem perder o embalo e com o coração ainda transbordando de fé e devoção, rezemos agora a oração que Cristo vos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixe o seu amém nos comentários abaixo se você chegou até aqui, querido filho, querida filha. Convido você a se juntar à nossa comunidade e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Pois aqui embarcamos em explorações de autodescoberta e crescimento pessoal, promovendo uma compreensão da interconexão de toda a vida. Além disso, aqui, você encontrará não apenas conforto, mas um refúgio de esperança e fé, através de mensagens inspiradoras e orações poderosas. Compartilhe esta luz de esperança e unidade com seus irmãos e irmãs. Sua jornada pessoal pode ser um farol enchendo um caminho de luz e alegria em um mundo que precisa profundamente de bondade e compreensão. Obrigado pela sua companhia. Como você sabe, eu sempre fico imensamente feliz quando você dedica alguns minutinhos do seu dia para estar em comunhão comigo. Aliás, caso você sinta no coração em permanecer mais um pouquinho em minha presença, saiba que eu ficarei ainda mais feliz. Para isso, basta clicar no vídeo que aparecerá agora em sua tela, pois o preparei especialmente para você. Estou te esperando lá. E aí E aí E aí E aí E aí